A paz dos seus irmãos, a paz dos seus ouvintes da Palavra de Deus. Boa noite, amados irmãos e amigos. Amado, nessa noite eu estou comunicando aos irmãos que a minha live de hoje será às 3 horas da madrugada. Eu convido a todos vocês para estar comigo. Principalmente você, meu amigo, que está precisando de oração. Vamos orar pela família, vamos orar por todos nós. Aleluia, vamos buscar o Senhor. Buscar é o Senhor enquanto se pode achar. A Palavra de Deus aqui em Lucas, capítulo 6, versículo 12, está escrito assim. A nomeação dos doze apóstolos. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Jesus passou a noite orando, a madrugada. E é que nós vamos estar nessa madrugada imitando ao nosso Senhor Jesus. Buscando a Ele enquanto se pode achar. Amém? Fiquem todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. E às 3 horas da madrugada, se assim o Senhor nos conceder essa benção. Amém, amados?